E tudo foi acontecendo tão naturalmente Em pouco tempo nosso amor cresceu Um sentimento que incomodou muita gente Falaram que você tava perdendo tempo Amor, nada nem ninguém vai mudar Amor, uma história que veio pra ficar E deixe o povo todo falar O que eu mais quero é te mostrar Que teu amor é bom pra mim E com você eu vou até o fim E deixe o povo todo falar O que eu mais quero é te mostrar Que teu amor é bom pra mim E com você eu vou até o fim Meu amor, eu só quero que você saiba Que por você eu vou até o fim Eu te amo E tudo foi acontecendo tão naturalmente Em pouco tempo nosso amor cresceu Um sentimento que incomodou muita gente Falaram que você tava perdendo tempo Amor, nada nem ninguém vai mudar Amor, uma história que veio pra ficar E deixe o povo todo falar O que eu mais quero é te mostrar Que teu amor é bom pra mim E com você eu vou até o fim E deixe o povo todo falar O que eu mais quero é te mostrar Que teu amor é bom pra mim E com você eu vou até o fim E deixe o povo todo falar O que eu mais quero é te mostrar Que teu amor é bom pra mim E com você eu vou até o fim E deixe o povo todo falar O que eu mais quero é te mostrar Que teu amor é bom pra mim E com você eu vou até o fim E deixe o povo todo falar O que eu mais quero é te mostrar Que teu amor é bom pra mim E com você eu vou até o fim E deixe o povo todo falar O que eu mais quero é te mostrar E teu amor é bom pra mim E com você eu vou até o fim E com você eu vou até o fim